E aí galera, tamo aqui já no nosso terceiro episódio da nossa série Skyblocking Multiplayer É com meu querido amigo aqui, ScorpionLR, se apresenta aí E aí, beleza cara? Pois é galera, nossa vila já é vila, velho, nessa série eu tô com essa cisma de vila É, se bem que tá até perto de uma vila, mas é uma ilha viu galera Já tá bem maior, a gente já expandiu bastante Infelizmente, pra quem viu o episódio passado, nossa eu tô tomando dano por lava Quem viu o episódio passado viu as nossas árvores de cogumelo Infelizmente eu tive que demolir elas por falta de alimento Tá aqui nossos cogumelos Cadê os cogumelos? Tá aqui nossos cogumelos Que conseguimos derrubando a árvore E muito legal galera, gostei bastante desse negócio dos cogumelos E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês É que a gente criou uma área de spawn de mobs galera Muito legal A gente criou uma área... Não, vou plantar isso Uma área com spawn de mobs que é ao lado de lá Na tentativa de mim pegar... Pegar as areias de lá Infelizmente a... A ilha de deserto lá caiu totalmente toda Então eu perdi a vila Eu falei Faz isso, melhor não Mas aí a pessoa vai lá e faz isso Eu vou comer umas carninhas de zumbi aqui E aí, vamos matar uns mobs hoje, Luca? Tá bom, bora Galera, a gente fez um sistema bastante bacana aqui na nossa porta Que foi esse das placas de impressão Eu coloquei umas caquinhas ali, mas não deu certo Porque eles nasceram na ponte É, né, as tochas tão lá, velho Ficou muito bacana, velho, essa nossa vila Opa Creepet! Entra Consegui passar Pera, 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 deixa ele chegar perto Deixa ele chegar perto Não Vai, fica desse lado Olha eles brigando Deixa eles brigar, deixa eles brigar Deixa eles brigar Deixa eles brigar Ah, o que vai brigar? Vai explodir tudo ele Ah, velho Caiu Era pra eles brigar, sabe por quê? Eles ia dropar Ah, mas nós ainda tem diamante Ele ia dropar um CD do Zunkbox Eu vou pegar a bola de neve Pode, pode ser útil Tacar no Creepet pra ele cair Ah, é, o osso também, ele é muito eficiente pra gente poder... Fazer o quê? Ah, os cogumelos Mais pra frente, vamos fazer os cogumelos de novo, né, galera? Não! Caiu, velho Caiu, velho Ah, velho Droga Caiu Desculpa aí, galera, pelo grito Infelizmente, caiu Ah, eu tava com fome mesmo E aí, esse bebê aí vai te matar, velho Bate aqui! Ah, toma, toma a facada Espera, doido Ah, tu fica fixo quando eu tô batendo, tá aparecendo na minha frente Eu não tô me dando não Tá querendo morrer Eu vou matar ele na porrada Deixa que eu... Não, eu que matei Pois é, galera, esse vídeo de hoje foi pra mostrar mais como é que tá a nossa ilha Isso, toma, toma na cabeça E... morri de novo Pra mostrar mais como tá a nossa ilha, eu tô muito distraído Quando eu começo a conversar por... Conversar no vídeo aqui, eu fico muito distraído e acabo fazendo besteira Galera, tá muito legal já a nossa série Apesar de ter tido uma demora pra postar esse vídeo, né Uma demora, digamos que bem, mas bem grande, né Três dias, acho Três ou quatro É, galera, e esse vídeo vai ficar por aqui Que eu quis fazer um vídeo bem curto, curto Os vídeos dessa série vai ser bem curto Só pra vir trazendo nossas evoluções E também, desculpa aí, galera, pela demora da postagem de vídeos Pelo fato também de demorar pra gente conseguir fazer isso tudo, galera No próximo vídeo eu vou tá trazendo mais, é... O Ender, velho Sério? Sério, ela? Olhando pra gente Me dá sua espada, eu posso matar ele Eita, caramba Me dá sua espada, me dá sua espada, velho Sei lá, velho Cadê ele, cadê, cadê? Tá aqui na árvore, ele tá bugado na árvore Pode bater nele, ele não vai te atacar, não Ele tá bugado na árvore, mata ele Toma, 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 toma Olha aí, olha, ele tá bugado na árvore Galera, o segredo pra você matar o Ender Saiu da minha frente, sai da minha frente Matei Morreu E a gente ganhou uma pérola do fim, agora dá pra gente teletransportar Pois é, galera, vocês testemunharam esse ato épico nosso No finalzinho do nosso vídeo E como eu tava falando, galera Eu vou trazer vídeos curtos Trazendo mais os outros desafios E também... Droga, eu vou perder Eu joguei ela na hora que eu ia morrer, velho Graças a Deus, quase que a gente perdeu ela E também, se vocês quiserem fazer mais desafios pra nós Além dos que já são propostos pelo mapa Vocês podem desafiar a gente e deixar aí nos comentários Galera, se juntem aqui, Lucas Vamos finalizar nosso vídeo Olha pra onde eu tô olhando Vamos dar tchau pra galera Suas últimas palavras, Lucas Pra nós finalizar nosso vídeo É... falou aí, fica com um Deus E... deixa eu ver... Tchau E... é... tchau, galera Então tá, aí vou finalizar o vídeo Eu e se pôr no Lux Até a próxima, galera E...